Então agora eu vou mostrar pra vocês o meu sistema de polia, ele é um sistema de polia 5 para 1 e aqui eu vou mostrar os equipamentos que eu utilizo e como eu mostro. Pra conectar as polias eu uso duas manilhas, uma vai na ancoragem e a outra vai no meu weblock que prende a fita. Depois vem essa manilha reta pequena que conecta a corda na placa da polia, as polias que eu estou usando são essas polias duplas e o meu freio é uma junção de um mosquetão com uma polia simples e um pedaço de cordelete que ele tem uma capa diferenciada, que é uma capa que ela é resistente a calor. Então por isso que funciona usar esse cordelete com freio. Se você usar um cordelete comum ele vai derreter, então não tente usar com qualquer cordelete, tem que ser um cordelete especial pra fazer esse freio que eu uso. E por último, mas muito importante, a corda que vai tensionar o seu sistema. A minha é uma corda semi-estática de 9mm, então ela tem 40m, mas ela não precisa ser desse tamanho, o tamanho vai depender um pouco da distância que você quer montar o seu slack, do quanto de tensão você quer colocar. Então iniciando agora a montar, primeira coisa, o nó já está feito aqui um nó 8 na ponta da corda, eu vou conectar aquela manilha aqui, então coloquei no meu nó 8 e na placa da polia. Agora você vai seguir a montagem passando nas polias. Então a corda está saindo aqui do meio, a corda está saindo aqui do meio da polia, ela vai entrar na outra, então no caso aqui eu estou entrando por essa polia da frente, de baixo pra cima. Então na outra ela vai ter que seguir a mesma orientação pra corda não se torcer, então ela está vindo de cima, ela vai entrar de cima. Vai sair de baixo, agora ela vai cruzar e vai entrar lá na polia de trás. Então ela vai entrar de baixo pra cima também e vai finalizar aqui de cima pra baixo. Agora para as placas não ficarem abrindo e a corda não sair, você já pode instalar as manilhas na polia. E agora vem a hora do freio. O freio ele vai vir na última corda que saiu da polia, então é essa daqui, que ela está saindo por último. A gente vai pegar o cordelete e fazer o nó Valdotem. Ele é um nó de arvorismo, se você quiser aprender ele, dar uma pesquisada, pode procurar ele também por nó VT. E ele é um nó que serve pra travar a corda, enquanto você vai tensionar, a partir do momento que você soltar a corda, ela vai ser travada por esse nó. E uma grande utilidade dele, que é uma das minhas coisas favoritas por esse nó, é que você consegue tirar a tensão do sistema, mesmo quando ele está bem tensionado. Então só utilizando o nó você consegue tirar a tensão daqui. Então ele é bem simples, você enrola a corda aqui. E agora ele vai ser fixado na outra polia, na outra placa. Numa placa a gente fixou a corda e na outra vai ser fixado o nosso freio. Coloca o mosquetão, passa a corda dentro da polia simples, encaixa o nó aqui junto. E coloca tudo dentro do mosquetão. Agora aqui... A corda vai travar. Vai tirar um pouco mais de corda pra ficar mais fácil de visualizar. E esse é o meu sistema de polia. Então aqui dá pra gente ver que eu puxando, a corda ela trava e se eu quiser que ela solte, é só eu puxar o nó pra trás que a corda vai vir. E pra concluir o vídeo, hoje no sistema de polias aqui, a gente fez uma redução, que a gente utilizou esse cordelete pra fazer um nó pro SIC, e mais esse mosquetão que tem um rolamento, pra dar eficiência. Mas o sistema de redução, ele vai basicamente multiplicar a tua força e conseguir que tu coloque mais tensão ainda no seu slackline. Espero que vocês tenham gostado aqui do meu sistema de polia 5 para 1. Se ficou alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários pra eu poder ajudar vocês, explicar, esclarecer qualquer coisa. Se tiver alguma sugestão, se você fizer alguma coisa diferente, acho que vale mais a pena, fala aqui também pra ajudar a galera. E é isso aí, até o próximo vídeo. Tamo junto, é mais. Tchau, tchau.